Os Jogos Olímpicos de Tóquio serão remarcados por conta da pandemia do novo coronavírus. E quem deu essa notícia foi o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Esse é o assunto do Giro de hoje. Atletas e treinadores do mundo inteiro receberam nesta terça-feira a notícia de que os Jogos Olímpicos de Tóquio serão remarcados a princípio para o verão de 2021. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe em acordo com o Comitê Olímpico Internacional, o COI. Em nota, o governo japonês e o COI reconheceram o risco de manter o evento com o avanço do novo coronavírus, que deixa mortos e doentes aos saltos todos os dias. E é a primeira vez que uma decisão como essa é tomada. Na história, só três Olimpíadas foram canceladas. Em 1916, em 1940 e em 1944. Sempre por conta das guerras mundiais. E essa decisão era guardada por muitos países que temiam pela segurança e pela saúde das suas equipes. E sobre isso, o governo japonês e principalmente o COI foram muito criticados, porque eles tiveram uma certa resistência à mudança. Eles acreditavam em uma melhora no cenário mundial até o meio do ano. Um olhar um tanto quanto descolado da realidade, já que as perspectivas não são tão positivas até lá. Enquanto eles não se posicionavam, federações e ligas mundiais cancelavam seus eventos e competições, como é o caso da NBA, da Fórmula 1, da UEFA, da Comebol e por aí vai. Outra questão levantada pelos comitês olímpicos de diversos países é a dificuldade de treinamento dos atletas de alto nível em um momento em que tudo está parado, fechado. E a recomendação é ficar em casa, sendo que em alguns lugares isso já é uma regra. E nesta semana, a Noruega e o Canadá já tinham anunciado um boicote à Olimpíada caso nada fosse feito. Para garantir a segurança dos atletas, eles ameaçaram cancelar a participação de todos na edição deste ano. O Comitê Olímpico Brasileiro não falou nada em boicote, mas demonstrou apoio à pressão pelo adiamento. Em nota, o presidente do COBE, Paulo Vanderlei, disse Como judoca e ex-técnico da modalidade, aprendi que o sonho de toda atleta é disputar os Jogos Olímpicos em suas melhores condições. Está claro que, neste momento, manter os jogos para este ano impedirá que esse sonho seja realizado em sua plenitude. E com a mudança na data dos jogos, o revezamento da tocha olímpica vai ser cancelado. A tocha foi acesa no final da última semana em uma cerimônia sem público na Grécia. No entanto, o governo japonês fez um pedido para que a chama olímpica fique acesa até o próximo ano na cidade japonesa de Fukushima. E por hoje é isso. A gente vai deixar aqui em cima um link de acesso à nossa editoria de bem-estar, onde você pode acompanhar todas as atualizações sobre a situação do coronavírus no Brasil e no mundo. A gente se encontra de forma remota em mais um Giro Catraca Livre. Tchau! Isso é poder! Lazer Cultura Diversidade Aprendizado Bem-estar Diversão Protagonismo Economia Com causa!